Transbordem toda a terra A bondade do Senhor Transbordem toda a terra A bondade do Senhor Eta é a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece ver Deus ama o direito e a justiça Transbordem toda a terra A sua graça Transbordem toda a terra A bondade do Senhor Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem E que confiam esperando em seu amor Para da morte libertar as suas vidas E alimentá-los quando é tempo de penúria Transbordem toda a terra A bondade do Senhor No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Sobre nós vem a Senhora a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Transbordem toda a terra A bondade do Senhor Transbordem toda a terra A bondade do Senhor